Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou tá pegando um pedacinho da live que aconteceu esses dias, onde eu entrei na conta de um parceiro aí que sempre empresta conta pra gente que é o Tauch, e lá cara, ele tinha Atena SS, Poseidon SS e Hades SS, e eu resolvi, por que não fazer uma formação com esses três, tá ligado? E aí a gente brincou em duas lutas ali, eu não tava jogando, tá ligado, na moral assim sério pra ganhar, tava jogando realmente pra ver as habilidades, se divertir com a galera do chat, muita gente vem me agradecendo por trazer esses momentos assim da live, porque às vezes eu entendo, tá ligado, que você não tem tempo de ficar acompanhando a live assim na hora, ou depois ficar assistindo duas horas de live que passou, entende? Então eu trago esses melhores momentos assim pra vocês, eu fico muito feliz de ver que vocês estão curtindo, então se você quer receber dicas aqui do canal, cara, melhores momentos das lives, formações e tal, eu tiltando um pouquinho às vezes também, não esquece de se inscrever, valeu? Lembrando que eu faço live todos os dias, exceto no domingo, aí no domingo, no meu segundo canal aí, em vez de ser live, sai um videozinho, né, que eu vou postar hoje às oito e meia, então vocês vão ser muito bem-vindos. Então sem enrolação, bora! Quando tu quiser colocar algum shield no Poseidon em alguém, coloca a skill chamada Ice Christ Seed, aquele que é a sementinha de cristal, né, o bagulho, tô ligado. É o que eu realmente queria ter... Tá. Olha o ceia, meu parceiro. O que é isso? O que é isso? Caraca, mané. Caraca, mané. O que é isso? Hades, Atene e Poseidon. O que é isso, meu parceiro? Caraca, mané. A dela botou o plano, agora eu botei a minha por cima. Cara, eu posso fazer o seguinte. Não, mas eu queria fazer aquela paradinha, cara. Eu podia tentar fazer aquela parada do Hades de novo, só que... É, não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Tá, né, aqui. Uma energiazinha maneira, só que eu não vou soltar ainda, não. Vamos botar aqui. Nossa, eu vou puxar o grande mestre, né. Puxar o grande mestre. Esse Severo é fake. O Severo, quando ele aparecer aí, cara, ele é moderador. Ou eu sou moderador do canal dele, é uma parada assim. Então, quando vocês... Você acha que ele ia perder tempo aqui? Tá na Hades, cara. Severo faz live no mesmo time que eu, pô. Severo tava sempre nas lives, tá na Hades. Ele é moderador aqui, pô. Se ele aparecer, vai aparecer aí, pô. Homezinho azul. Você viu o fake do... Eu? Fake de mim? Olha lá, o Pocotó já caiu, já. Você só sumona na conta de membro? Não, cara. Eu sumono na conta de quem? Quem quiser ajudar, peraí. A semente, né. Cadê a semente? Verde, verde, verde e roxo. Verde, verde e roxo. Boa tarde, Raul. E aí, meu nobre? Cara, essa formação tá uma zona, tá ligado? Tá uma zona, cara. Caraca, mané. Soltou com o Grande Mestre. Já então. Eu podia soltar o Satã Imperial, né, cara? Pra dar uma brincada. Mas eu acho que... Pra Atena talvez estourar o próprio time dela. Ou o Seiya também voar no próprio... Só que a chance aqui, ó... É 25% de chance. E, pô, contra 40... Acho que não pega, não. Não custa tentar. Não custa tentar. Vamos ver. É. É. Não custa tentar e não pega. Legal, legal. Legal. Quando agora vai começar aquela cura consagrada ou não? É uma curinha, mas... Nada demais. Ai, ai, ai. Cosminho salvando. Ai. Entramos no X1 ali. Bateu no GM. Evaporou. Eu tô usando nada de energia agora, né, cara? Será que eu consigo levar a Pandora direto? Com a Atena? Acho que não. Ih, nem se eu quisesse. Caraca, mané. Não dá nem pra ver. Essa mulher tancou tanto, cara. Qual é aquela de... Caraca, mané. 230%. Vou soltar um andão. Nossa, vai... Olha, olha. Caraca, mané. Já curou tudo. Porque tem que mudar de idioma. Esse aqui é um outro servidor, cara. É um outro servidor. Posso fazer o contrato. Ele vai evaporar o Hades. Posso fazer o contrato. Ele vai evaporar o Hades. Lá, eu coloquei o Kannon 60 já. Caraca, meu bruxo. Aí sim, hein. Essa aqui é a que cura... Deixa eu ver. É, exatamente. Vamos ver. Olha lá, curou tudo, mané. Aí é ridículo, filho. É ridículo. Lá, como você consegue tanta gema avançada? Cara, é só não gastar. Nossa, olha o Kiki. Best DPS, mané. Minha nó tá batendo 17k assim, tipo, tranquilinho. Levou... Nossa, olha o dano. Levou o Kiki, mané. Cara, hum... Eu podia fazer uma paradinha diferente, cara. Eu podia fazer uma parada diferente. Mas aí não vai rolar. É quantos porcento mesmo? 600%. E se tiver com... Abaixo de 35%, é dead na hora, né? É dead na hora. Deixa eu ver. 39. Ondona do Poseidon, vamos ver. Deixa eu ver só uma parada aqui. A onda do Poseidon dá 230, né? As outras. Essa aqui dá 150. 260. 260. Só que a onda do Poseidon bate em geral. Esse daqui dá 80, 80. Tá, eu vou soltar a Ondona. Valeu, King! Pela Amadoleta. Caraca, olha a Pandora. Curou tudo, mané. Caraca, muito chata, filho. Muito chata. Tá maluco. Tá maluco. Caraca, mané. Chatona, mané. E esse ser divino que vai... Vai me estourar na próxima. A não ser que eu conseguisse levar, né? É, foi meio complicado, mas... Olha, olha a Pandora, mané. Olha essa Pandora, cara. Aqui já não tem nem o que eu curar, né? Tipo... Tanto faz. Já tá full HP. Deixa eu ver como é que ela tá aqui, o básico. Interessante, interessante. Olha o Ceia. Vá, pô! A Tena, ela continua viva, né? Até o time todo cair. Então, já é. O que que eu vou fazer aqui agora? Torcer pra dar certo. Torcer pra dar certo. Soltar onda? Pera aí. É porque se eu soltar onda, eu também vou levar o Areia Chique, né, cara? Eu acho que o Areia Chique cai, ó. Vamos ver? Pá, Areia Chique caiu. A Tena caiu. Só que... A Tena, ela fica em forma de alma e depois vai ficar viva até o final. Então... Nossa, Aids. Caraca, mané. Esse Aids tá na Aids. 75k, mané. Dá uma curinha aqui. Pode focar até na vontade. Porque, né? Olha lá, voltou em forma de alma. Maneiro, cara. Maneiro. Maneiro. Só que uma personagem que não volta, que já tá em forma de alma e não vai voltar depois de novo, é no caso a Pandora. Tá ligado? Então, vamos tentar bater no Seiya aqui. 600%. E... Olha! Vai voltar em forma de alma. Agora eu solto o Poseidon. E leva 3 ao mesmo tempo, ó. Triple kill. Pá! Só que a Atena, ela fica viva até o final, né? Então não tem o que fazer. Bateu na Pandora. Vou bater no Aids. 100k, mané. O que é isso? Deixa eu botar aqui o bagulhinho. Já tô em forma de alma. Se eu tomar um tapa aqui agora, é GG pra ele, entendeu? Olha lá. Caraca, mané. Ou eu levo agora, ou eu levo agora, entendeu? Só que como ele tá com menos de 15%, eu acho, né? Na realidade. Menos de 35%. Agora, ó. Eu acho que é dead imediatamente. Deixa eu ver. 51k, dano verdadeiro. Acabou. Caraca, cara. Aí, muito maneiro jogar com esses personagens assim, cara. Na moral mesmo. Que isso, gente. 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 Legenda por Sônia Ruberti